Música Olha quem voltou para o Shop Tour! Voltei, voltei! O Aguinaldo, a R Motors Nissan, semi-novos. Presta atenção na oferta que está esperando por você. Esse daqui eu gostei, hein? Você deixe nem nesse bloco agora aqui, ó. 207 XRS, 1.6 automático, um carro top de linha 2009, único dono com 40 mil quilômetros. Giovana, de 33,900, vamos fazer esse final de semana por 31,900. Gente, banco em couro e automático. Tem que vir fazer um test drive no carro e dar uma olhada naquele ali, é um Sandero. Sandero Expression 2010, também um carro completo com ar, direção, vidro e trava, de 30,900 por 29,500. Gostei, vem para cá, vem para cá que tem muito mais showroom, tá? Olha, recheado de oportunidade boa. Para quem está procurando um Nissan Tida, vai encontrar aqui, ó, Tida 1.8 mecânico 2008 com 53 mil quilômetros, de 37,600 por 35,500. Olha, tudo isso aqui na Marechal Floriano Peixoto? 38,90, telefone, 32,13, 3005. Arrimotas Nissan? Aqui você é o campeão.